de defesa dos direitos da pessoa com deficiência da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicitando a sua subscrição. Essa reunião se destina a realizar audiência pública e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Marcelo Barbosa, coordenador do PROCON, Assembleia, prestando informações em resposta ao requerimento da comissão número 8680 de 2024 e e-mails recebidos através do Fale com as Comissões. Das senhoras Mariana de Souza Barbosa Evaristo, requerendo atenção da comissão aos pacientes com fibromialgia e Maria Aparecida Rodrigues Camargos, requerendo que os deputados solicitem urgência na votação do PL 779 de 2019, que altera o inciso 3 do artigo 3º da lei 14.937 de 2023, que dispõe sobre a isenção dos impostos sobre a propriedade de veículos automotores e PVA. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater as razões e consequências do cancelamento unilateral dos planos de saúde das pessoas com autismo, doenças raras e paralisia cerebral. E propor medidas que garantam os direitos e o acesso ao atendimento de saúde digno e adequado a esses usuários. Convidados da reunião. A presidência registra a presença e convida a tomar assento na mesa os seguintes convidados. Ana Kélia Marau Araantes, juíza de direito da 2ª Unidade Juridicional Cível da Comarca de Belo Horizonte, representando o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Luiz Renato Braga Arias Pinheiro, defensor público, coordenadora estadual da pessoa idosa e da pessoa com deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais. Defensoria Pública de Minas Gerais, representando Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, defensora pública geral do Estado. Fabrícia Goltara Vasconcelos, está por vídeo, está por vídeo, gerente regulatória da estrutura dos produtores da Diretoria de Habilitação e Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Marcos Brás, diretora de junto da Diretoria de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Representando Paulo Roberto Vanderlei Filho, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, também está presente de forma online. Michele Caroline Luiz Pereira de Siqueira, presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Minas Gerais. Representando Sérgio Rodrigues Leonardo, presidente da OAB Minas Gerais. Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador-geral do PROCON, Assembleia Espaço Cidadania. William Fernandes Boteri, presidente da Associação de Amigos do Autista de Minas Gerais, AMA. Camila Nogueira Fernandes, coordenadora do Instituto A de Apoio aos Autistas e Famílias. Camila Nogueira Fernandes, coordenadora do Instituto A de Apoio aos Autistas e Famílias. Para registro de presença, gostaria de citar o nome de Carlos Magno de Melo Nóbrega, fundador da Associação Mineira de Apoio à Família, Cataguases. Érica Serafim Militão, presidente da Associação Mineira de Apoio à Família de Cataguases. Sejam bem-vindos. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Queria fazer a citação de algumas pessoas que, como eu cheguei aqui um pouco rápido, eu não pude citá-los. Está aqui o nosso superintendente regional de ensino da região do Alto Paranaíba, o qual trabalha muito ao meu lado em Pato de Minas. Seja bem-vindo, Carlos Coimbra, sua equipe também. Está aqui também a primeira-dama de presidente Olegário e também a turma de presidente Olegário, que eu tenho orgulho de falar que eu sou a deputada majoritária dessa cidade, que trouxe aí uma equipe que realmente eu tenho certeza que vai trazer muitas informações e também levar muitas informações a essa audiência pública. Muito obrigada a todos vocês que estão presentes. Fico muito feliz. Obrigada realmente, coração, por estarmos juntos aqui em um debate que é de suma importância. Bem, eu faço parte dessa comissão e, como membro dessa comissão, uma das minhas pautas enquanto mãe, enquanto defensora de muitas mulheres, é estar sempre perto das crianças que são autistas. Essas crianças que são autistas, elas realmente merecem um olhar atento, um olhar diferenciado. E há mais ou menos um mês e meio atrás, eu tive a oportunidade de reunir com muitas mães de uma associação da minha cidade, Pato de Minas. Essas mães, Michele, eu, por uma ingenuidade, eu convoquei-as para conversar sobre formas que poderíamos atendê-las para elas ficarem mais confortáveis a partir do momento que a gente garantisse os direitos delas. E por que eu falo inocência? Porque nós ficamos três horas discutindo e em nenhum momento nenhuma dessas mães me pediu algo para elas. Eu cheguei lá achando que elas fossem me pedir uma sala à parte na sua associação para ter terapias enquanto os filhos fizessem terapias. Achei que elas fossem reivindicar alguns direitos para elas, mas não. Nós ficamos três horas só conversando sobre os direitos dos seus filhos. E a condição que os seus filhos tinham que ter para ter os seus direitos garantidos. E assim somos nós mães, mães que pensam o tempo todo nos seus filhos, que como a minha mãe mesmo gostava de dizer, eu não dou uma mordida em qualquer comida sem antes lembrar dos nossos filhos. O que essas mães querem é que os seus direitos sejam reconhecidos para garantir a dignidade dos seus filhos? E quando nós começamos a ver a necessidade de estar fazendo uma audiência pública para dar voz a tantas pessoas, e aqui agora expandindo muito mais o rol das pessoas que têm o espectro autista, mas expandindo para as pessoas idosas, expandindo também para as pessoas que têm doenças de longa permanência, e pessoas que estão fazendo tratamento, e que nós estamos verificando, infelizmente, de forma unilateral, a rescisão dos contratos. Hoje em dia, 90% dos contratos de plano de saúde, eles são feitos na modelagem coletiva, e 10% são feitos na modelagem convencional. Sei bem, a partir do momento que você aprofunda nesse tema, nessa discussão, que quem tem hoje contratos individuais, pode ter certeza que vão te oferecer uma proposta com redução do valor, com uma prerrogativa a mais, que vai te atrair a ir para os planos coletivos. E os planos coletivos são aqueles que englobam não só aqueles feitos por multinacionais, que todas as pessoas que estão empregadas em uma multinacional conseguem aderir a um plano de saúde, mas aqueles pequenos também, feitos por 7, 8, 10 pessoas. Infelizmente, quando você aprofunda nisso, você verifica que os planos de saúde individual, eles são sim regulados pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Inclusive, quando você fala em reajuste, para passar por esses reajustes, você precisa realmente ter aprovação da ANS. E quando, na outra parte, você vem discutir sobre os planos de saúde coletiva, esses não. Esses não precisam ter aprovação da ANS. Então, já começa aí uma disparidade. Quando você vê que o ano passado, 2023, nós tínhamos um reajuste de 9,6% nos planos individuais e mais de 25% nos planos coletivos. E dentre outras diferenças que existem aí. Quando você tem um plano individual, a rescisão, ela não pode acontecer de forma unilateral. Claro que pode, se houver duas questões, fraude ou inadimplência, mas mesmo assim, tem que ter 60 dias de aviso prévio. Diferentemente do que acontece com o plano de saúde coletivo, que ele pode acontecer meramente por uma decisão do plano de saúde. Antes de conversar com vocês, e antes de abrirmos esse debate, logicamente que eu não fui responsável de ouvir só uma parte interessada, só os usuários. Eu estive também reunida com prestadores de serviços, que são empresas. E que algumas, apesar de você ver que realmente tem um olhar empresarial em cima disso, que tem o ganho de lucros, que é a parte que eles realmente, que brilham os olhos, mas tem também muita responsabilidade. O nosso debate hoje aqui, e o que a gente quer, não é de forma nenhuma afrontar um lado ou outro, mas é reconhecer se nós estamos falando de execução de direitos ou de discriminação. Porque é isso que nós estamos muito assistindo. Nós estamos assistindo, quando a gente fala aqui, propriamente, sobre autistas, nós estamos assistindo que as garantias de terapias muitas vezes não são atendidas porque ultrapassa o valor que o plano tem condições de pagar. E aí começam a rescisão dos contratos unilateralmente. Registros são fatos que nós devemos enaltecer aqui, porque fatos comprovam o que nós estamos falando. No ano passado, em 2023, nós tivemos reclamação na INS de 194 queixas no período de abril de 2023. No período de abril de 2024, nós tivemos 526. Isso é um aumento de 170% em queixas de reclamação. Logicamente, nós estamos vendo também uma movimentação, porque esse ano é um ano eleitoral. Nós não podemos deixar de questionar aqui que esse ano é um ano eleitoral, que esse tema está em voga. Nós sabemos o tanto de crianças autistas, o tanto que esse tema é um tema sensível. Mas o que a gente não pode deixar de mencionar é que esse tema está andando no Congresso Nacional tem muitos anos. E aí você vê aumento dos reajustes acontecendo e ninguém falando nada. A rescisão de contratos acontecendo e ninguém falando nada. A necessidade de você rever a lei a qual gerencia os planos de saúde, mas a gente não consegue avançar. Você vê o STJ fazendo uma súmula, ele dando uma decisão, que é uma decisão que não tanto nos agrada. Nós estamos vendo ali, quando os pais entram com uma ação requerendo que os seus direitos sejam garantidos, e que você chega ali numa sentença, que os danos morais, eles são, infelizmente, que compensam fazer a rescisão contratual. Então, são vários casos que realmente a gente precisa discutir para a gente chegar em um denominador comum. Pode ter certeza que essa reunião, que essa audiência que nós estamos fazendo aqui, ela não é só para discutir, ela tem efeitos práticos também. Porque a partir daqui, ou a gente instala uma CPI para a gente verificar como que estão os planos de saúde, ou a gente faz requerimentos para a gente dar continuidade, aprofundar mais em reuniões, ou a gente leva os nossos requerimentos até o Congresso Nacional para a gente juntar a força com tantos outros deputados que estão, de fato, movimentando para não deixar que essas injustiças aconteçam. Hoje, a cada 4,3 brasileiros, um tem plano de saúde. Então, para muitos de vocês aqui que estão nessa plateia, ou que estão nos assistindo e falam, eu não preciso do plano de saúde. Não pensem nisso. O SUS, de fato, ele é para garantir a saúde de todos nós brasileiros. Mas ele não consegue. E muitas vezes nós temos que nos furtar até os planos de saúde para garantir a nossa melhor assistência. Quando eu conversei com algumas agências reguladoras, elas me falaram, você tem que pensar também no lado do plano de saúde. Por isso que eu vim aqui e falei, no meio da minha conversa com vocês, que a importância é analisar os nossos lados. Mas o que eu não quero é que daqui a uns dias aconteça conosco o que aconteceu com uma senhora que foi o caso de uma grande repercussão. Uma senhora de 102 anos que pagava mais de R$ 9 mil por mês no plano de saúde e, de repente, foi cortada dela a garantia de ter o seu plano de saúde. Isso por quê? Porque não deve ter sido, vamos dizer, saudável para o plano de saúde mantê-la. Mas o que vem primeiro? O que está em primeiro lugar? Eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que garantir a vida. E quando a gente fala em plano de saúde, você está garantindo uma saúde sendo prestada de qualidade para você ter o respaldo necessário quando você mais precisa. Então, vamos dar início a esse debate. Eu queria convocar aqui, na verdade, convidar com muito carinho, viu, Ana Kelly? Que a senhora falasse mais para nós. Eu tenho certeza que tem muito a contribuir aqui conosco. Meu pai já dizia, humilde não é aquele que veste roupas simples, frequenta lugares simples, mas aquele que tem sabedoria para ouvir e saber que todos os dias tem alguém para te ensinar alguma coisa. E todas essas pessoas têm algo para ensinar. E nós também temos um pouquinho também a aprender, a ensinar. Então, é com muita humildade e com muito carinho que recebemos você aqui para contribuir com a nossa audiência pública. Queria registrar também a presença do meu querido e nobre amigo que divide comigo também a Comissão de Saúde. Nós estamos ali juntos fazendo com que a saúde de Minas Gerais seja garantida para todos os mineiros. Obrigada pela sua presença, deputado. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada, deputada Ludi. Um prazer em conhecê-la. Então, estou aqui representando o presidente do Tribunal de Justiça, que não pôde comparecer. E também eu faço parte do Comitê Estadual de Saúde, onde essas questões são debatidas de forma de outurno. E o Comitê de Saúde é um comitê amplo, que abrange Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Estadual, Ministério Público da União, farmacêuticos, Ministério da Saúde. Então, no comitê, a gente tem um diálogo com vários representantes de vários setores sobre diversas questões ligadas à saúde. Então, aqui eu gostaria de pontuar o seguinte, o direito à saúde é um direito constitucional garantido pela nossa Constituição de 1988. Quando o magistrado vai julgar, quando o magistrado vai apreciar uma questão, a primeira, o primeiro norte dele é a Constituição. Então, com base na Constituição é que a gente vem a analisar o caso a caso de cada pessoa, a individualidade. Então, sobre esse tema, deputada, eu vi aqui o tema cancelamento do plano de saúde portadores de autismo, doenças raras e paralisia cerebral. assim, o tema em si já ele é abrangente e diverso. Por quê? Uma coisa é o transtorno autista que é tido como transtorno e não como uma doença. Outra coisa são as doenças raras, que hoje nós temos em torno de 8 mil doenças raras no mundo. E outra coisa é a questão da paralisia cerebral, que a doutora colocou aqui. Então, são três temas de questões diversas que estão sendo tratados de uma mesma forma. É importante a gente pontuar essa separação, porque, contratualmente, quando vai se analisar um contrato, seja ele um contrato individual, seja ele um contrato coletivo, é importante a gente analisar sobre esse aspecto. trata-se de uma doença ou trata-se de um transtorno. Essa paralisia vem do quê? Vem de uma doença rara ou de uma doença, ou de uma outra doença que trouxe a degeneração até a isso. Então, nós temos aqui uma amplitude de questões a discutir. Eu penso que estamos aqui num ambiente com profissionais do direito que têm conhecimento sobre essas questões. E a gente vê o seguinte, a ANS, ela é a responsável pela fiscalização e pela, vamos dizer assim, a regulação dos planos de saúde. O diálogo sempre é via ANS. A ANS é que faz esse ajuste, a ANS é que verifica todas essas questões. Então, pendências, reclamações, todas têm que ser dirigidas à ANS. A competência é lá para a análise dessas questões. E, como a doutora Ludmila bem destacou aqui, nós temos aqui os contratos individuais que podem ser cancelados mediante notificação e tudo mais. Na verdade, os contratos individuais, eles podem ser cancelados somente fraude e inadimplência. Só em caso de fraude e inadimplência. Agora, já os contratos coletivos, o que acontece? Quando a empresa vai fazer um contrato coletivo com o plano de saúde, nas cláusulas desse contrato já tem estabelecidos qual será o prazo de notificação em caso de cancelamento, como que vai acontecer o cancelamento de qualquer uma das partes. Então, o próprio contrato faz essa regulação, antes mesmo da assinatura. Aí, quando o magistrado vai analisar uma questão, ele analisa o contrato, porque é o contrato que faz lei entre as partes ali. Agora, em casos de excessos, doutora Leite, em casos de excessos por parte do plano de saúde, a ANS, inclusive, tem feito essa fiscalização e tem, vamos dizer assim, dado uma atenção especial aos casos de autismo, inclusive com audiências públicas também lá, e quando ela verifica que esse cancelamento foi irregular, foi ilegal, ela tem aplicado multas aos planos, até 80 mil reais, que a gente tem verificado. Não, danos morais, não. Danos morais nos processos individuais. E é multa referente ao plano mesmo, penalização do plano por infringência de alguma norma legal. Então, assim, eu estou aqui para contribuir na medida do meu alcance, o que eu puder contribuir com a doutora e com os demais participantes aqui, estou à disposição e espero que o trabalho seja produtivo e que possamos ajudar a uma evolução de uma matéria tão nova, que é nova, nova para todos e que a gente possa aqui com sensibilidade saber equilibrar a questão individual das famílias que passam por essas dificuldades e as questões dos planos mesmo, da sustentabilidade dos planos de saúde. É o que eu queria dizer. Muito obrigada. Muito obrigada pelas considerações. Passo agora a palavra para o Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador-geral do PROCON, Assembleia Espaço Cidadanino. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa comissão que tem tudo a ver com a defesa do consumidor. Cumprimento das autoridades presentes aqui na mesa. Deputada, eu queria pedir ao pessoal que está nos assistindo aqui um pouquinho de paciência com a minha fala, porque cidadania é uma coisa que dá preguiça, porque a gente tem que ler, ficar sabendo de direitos. Muitas das pessoas vão exigindo os seus direitos sem saber, primeiro, se eles existem, quais são. Segundo, como exercê-los. Então, eu vou pedir licença a vocês para lembrar de algumas coisas como a juíza lembrou aqui, antes de a gente entrar na parte prática, que é claro que é o que interessa. Como é que eu vou fazer se o tratamento parou? Essa é a parte prática, mas a gente queria falar um pouquinho antes da parte teórica, que embasa toda a atuação da deputada, do parlamento, da OAB, dos poderes públicos aqui constituídos, do judiciário, da defensoria, do PROCON, enfim. A juíza falou da Constituição Federal, um dos princípios nossos que está lá, fundamentos da República Federativa do Brasil, dignidade da pessoa humana. isso não pode ser esquecido em hipótese nenhuma, em situação nenhuma nesse país, principalmente quando a atividade econômica entra para subsidiar isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, está lá no artigo 196, que todos vocês já sabem que o direito é direito de todos, dever do Estado, a saúde, e quem o complementa, no caso, os planos de saúde, tem que seguir as diretrizes do SUS. E qual que é uma das diretrizes do SUS na Constituição? Atendimento integral. Está lá no texto constitucional. Então, nós não podemos esquecer desses primeiros. A previsão do atendimento integral. Se vocês pegarem qualquer plano de saúde, seja ele familiar, seja ele coletivo por adesão ou coletivo empresarial, em todos os contratos, nas primeiras casas, vai estar dizendo que o atendimento é integral. Então, não tem dúvida. Para nós, não tem dúvida sobre a integralidade. Não é só atender naquela necessidade, não. É a catividade do contrato para o sempre. A expectativa das pessoas que entram em um contrato de plano de saúde entram achando que vão ter ele sempre. É isso que nós queremos, é isso que nós esperamos, que é o que está previsto na Constituição. A Lei 9656, que é a lei que trata especificamente desse assunto, dos planos de saúde, ela nos deixa muito confortáveis para falar, Michele, porque ela fala que, simultaneamente a essa lei, aplicasse-á o Código de Defesa do Consumidor. Eu estou em casa. Isso, para nós, é um assunto totalmente familiar. Totalmente familiar. E aí, nós temos que buscar, doutora Ana, o Código de Defesa do Consumidor como a norma de ordem pública e interesse social para ser o primeiro a ser olhado quando o Judiciário aprecia, quando a Defensoria Pública aprecia, quando a OAB aprecia, quando os PROCONs apreciam. Então, eu vou tomar um tempinho para falar o que dispositivos desse Código têm que estar atentos e com todo respeito à fala do Poder Judiciário aqui. Porque as empresas de planos de saúde falam para nós, assinou, é isso aí. O contrato, realmente, ele faz obrigação entre as partes, desde que ele não seja contrário a disposições outras, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. É simples essa equação. E o que ele disse? O artigo primeiro, já falei aqui, norma de ordem pública e interesse social. Vamos no artigo 4º, quando fala da Política Nacional das Relações de Consumo. Tem como objetivo atendimento das necessidades dos consumidores, respeito à sua dignidade, saúde e segurança. Está lá no artigo 4º. Artigo 6º, primeiro direito básico do consumidor, proteção à vida, saúde e segurança. E aí nós vamos lá para o artigo 39, que prevê as práticas abusivas, perdão, do 51 que prevê as clausas abusivas. O que ele diz? Uma das clausas abusivas é permitir a rescisão unilateral de contrato. Então, gente, está fácil. Realmente está fácil. O arcabouço legislativo está ajudando tremendamente a situação. E aí nós vamos lá no 51, que fala que anula de pleno direito, por isso que o judiciário tem que observar a existência dessas clausas nos contratos, sejam eles individuais, familiares, coletivos, por adesão ou empresariais, se existem clausas abusivas. E lá no artigo 51 fala quais são essas clausas abusivas. Primeiro, estabeleça obrigações consideradas abusivas e coloque o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e com a equidade. Boa-fé. O que é boa-fé de um contrato? A boa-fé de um contrato nada mais é dar para o consumidor a segurança de que ele será atendido. Isso é boa-fé contratual. Pode vir que nós vamos atender você. A segurança que o consumidor espera de ser atendida a todo momento é a boa-fé do contrato. Outro ponto importante. Esse artigo 51 fala o que é desvantagem exageradas. O que é um contrato colocar o consumidor em desvantagem exagerada? A primeira explicação é aquela que ofende os princípios jurídicos do sistema a que pertence. Qual é o sistema jurídico que nós pertencemos à Constituição, o primeiro deles? Eu já falei da Constituição aqui. Então, o que for ofensivo, aquilo que a Constituição já diz, já ofende o sistema jurídico a que esse contrato pertence. Segundo, um contrato que tenha clausas que restrinja direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato. Qual que é o direito primeiro que eu falei aqui? Atendimento integral. Então, se ele é ferido, já é uma cláusula abusiva que coloca limitações a esse atendimento. Uma outra situação, uma cláusula que se mostra excessivamente onerosa considerando-se a natureza do contrato e outras circunstâncias. Se você cancela um plano de saúde, o consumidor vai ter duas saídas. eu não quero nem falar terceira. Enfim, contratar um outro plano ou, não quero falar nem a quarta, contratar um outro plano que o atenda imediatamente, tem que observar a carência, ou gastar com particular e judicializar a questão para pegar o reembolso de volta, ou ele vai ter que simplesmente entrar na justiça para ter a continuidade do seu plano de saúde. Nós tivemos um problema com a Assembleia uns anos atrás, onde vários idosos, é impressionante, eles só cancelam quem supostamente dá prejuízo. Na hora que a pessoa mais precisa dar coisa, eles cancelam, porque o lucro existe o tempo inteiro. Se a INS falar a verdade, todas tiveram lucro. Bilionário. Mas, na hora que o cidadão vai dar prejuízo, tiram o cidadão. Então, sobre o Código de Deveres dos Consumidões, bastava, não precisava nem da Lei 965. Mas ela existe, ela vai ser falada pela INS aqui, vou reforçar o que a deputada falou, e nós temos duas situações só para diferenciar a gente, muito claramente. O plano individual, o deputado já falou, ele pode ser cancelado de duas formas, unilateralmente, com a doa inadimplência, observado aquele prazo de comunicação com a notificação prévia, ou com a fraude por parte do consumidor. E, no plano coletivo, permite-se o cancelamento desde que avise. Isso é uma beleza, excelência. Isso é uma beleza, porque está tudo indo bem. Na hora que começou vai ficar malbado. Não, não só avisa com 60 dias, nós estamos liberados de qualquer coisa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo legal. Isso é um absurdo prático. Nós temos que combater isso a todo instante. Estou encerrando. Na parte do cancelamento, eu já expliquei aqui as situações do cancelamento, do aviso prévio. Os contratos coletivos, infelizmente, preveem nos próprios contratos o cancelamento unilateral. Então, nós temos aqui uma situação muito engraçada. vamos ater o caso do autista. Você sabe quando é que ele vai ter problema? Você sabe quantos remédios ele vai precisar futuramente? Quantas consultas ele vai ter? É uma série de interrogações a respeito do atendimento da pessoa. Então, nós não sabemos o nosso futuro. O que vai acontecer daqui a dois anos? Há três anos com cada um de nós aqui? Nós vamos precisar de quantas consultas, quantos remédios, quantos atendimentos, quantas internações? Então, por isso é que nós pregamos que o contrato seja cativo para nos garantir no momento dessas situações acontecerem futuramente. E não simplesmente nos virar as costas para nós, nos deixar para trás, como se fôssemos... Não tirem esse pessoal que está dando prejuízo e vão continuar a vida. Então, fica essa observação. O deputado está ausente, mas eu quero deixar bem claro. Eu acredito que isso seja a opinião da Defensoria Pública, acredito que isso seja a opinião da OAB, e essa é a opinião de todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que são os PROCONS, as Defensorias Públicas, as Promotorias de Justiça, as Entidades Civis de Defesa do Consumidor, dentre elas, inclua OAB. Nós somos favoráveis a que não haja rescisão em nem um tipo de plano, seja no individual, seja no coletivo, em nenhum. e, para isso, nós precisamos ou mudar a legislação atual, porque, se vocês já entraram no site do planalto.gov.br, pegar a Lei 9656, é impressionante, é a lei mais emendada da história. Você não consegue achar a lei, você só acha o que foi excluído. É incrível. Então, se ela teve tantas mudanças, está na hora de ter essa mudança, de vedar a rescisão lateral de qualquer tipo de contrato. Eu vou deixar, por fim, quando a ANS falar, vou deixar umas perguntas para a ANS aqui, mas eu vou deixar duas ponderações finais. Uma eu já falei com vocês. O cancelamento unilateral, ele atinge, sem dúvida nenhuma, os hipervulneráveis, idosos e os portadores de deficiência. Então, o Poder Judiciário, doutora Ana, na hora de analisar isso e perceber que quem está do lado de lá é um consumidor, já tem que olhar com um olhar muito atento. Se é um consumidor hipervulnerável, mais ainda. Então, fica aí esse apelo do cuidado que o poder público tem, porque a Constituição fala claramente lá no artigo 5º, em 632, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. E Estado, gente, não é Poder Executivo, não. Estado é Executivo, Legislativo e Judiciário. Peço aqui, clama ao Poder Judiciário que conta essas situações dos hipervulneráveis, principalmente, e aqui nós temos um exemplo categórico, que são os autistas. Eu tenho um primo autista, eu sei como é que as coisas são. Então, na hora que mais precisa, o Estado tem que acolher. E, por fim, já foi relatado aqui por mim o lucro altíssimo, quando começa a dar prejuízo, eles querem cancelar o contrato. É um absurdo e onde fica o risco do negócio é fácil, não é, gente? Quando a coisa está boa, quando a coisa está ruim, eu vou tirar. Isso é um absurdo. Com vida e saúde, não se brinca. Essas são as minhas considerações iniciais, deputada. Fico à disposição e aguardo o pronunciamento da NS para fazer a ela três questionamentos. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Marcela, muito obrigada. Passo agora a palavra ao Luiz Renato Braga, Arias Pinheiro. Boa tarde, deputada. Lúdi Falcão, em nome de quem, eu cumprimento todas as autoridades aqui da mesa. Inicialmente, quero fazer minha audiodescrição. Sou moreno, tenho cabelos lisos, estou com um terno risca de giz, uma camisa branca. Para a comunidade surda, o meu sinal é um R, fazer na franja. primeiro, parabenizar muito a fala do doutor Marcelo Rodrigo. Eu acho que não me deixou palavras, ele foi perfeito na colocação dele a respeito de todas as nuances em relação aos planos de saúde, em relação ao direito. Dizer que a defensoria pública do doutor Marcelo, ela tem como missão institucional essa defesa, e mais especificamente em relação à pessoa com deficiência, a gente está lá no artigo 79 da Lei Brasileira de Inclusão, junto com o Ministério Público, como instituição responsável por assegurar todos os direitos da pessoa com deficiência. Eu tenho absoluta tranquilidade de falar aqui, porque, além dessa pauta da pessoa com deficiência, eu também sou coordenador estadual dos direitos da pessoa idosa. Então, são dois grupos que estão sendo diretamente, como que eu posso dizer, atacados pelo esse cancelamento que, no meu ponto de vista, doutora Ana Kelly, acredito que ele é totalmente ilegal, inconstitucional, como foi dito aqui. Dentro das ações ligadas à pessoa com deficiência, a doutora Michelle Siqueira vai falar, mas nós temos uma rede de proteção das instituições, o sistema de justiça, onde, inclusive, o próprio Tribunal de Justiça está presente na nossa rede, foi uma instituição fundadora junto com a Defensoria, onde nós temos a Defensoria da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, a Justiça Federal, no TRF da Sexta Região, a Advocacia Geral do Estado, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a própria UAB, dentre outros, parceiros, a Procuradoria, a Fiscalização do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, dentre outros representantes, em que a ideia dessa rede é exatamente assegurar os direitos da pessoa com deficiência, principalmente nesse viés extrajudicial. Concordo plenamente com o doutor Marcelo que a gente não pode admitir que relações contratuais ofendam os direitos das pessoas. Então, se for necessário a mudança de leslachon, como foi colocado aqui, nós temos que fazer, porque a gente tem que pensar no fim único. E aí eu questiono esse modelo, foi falado aqui do risco, não quero ser técnico do ponto de vista do direito, mas do risco contratual, dos planos de saúde, dos seguros de saúde, se você for olhar para uma balança puramente mercadológica, nunca, para esses grupos vulneráveis, elas vão estar equiparadas. E é um público que, na verdade, quando a gente não faz chegar a saúde para eles, a gente atua de forma discriminatória. e discriminação é crime da pessoa com deficiência estar lá na lei brasileira de inclusão. É a conduta considerada como crime. E eu faço uma indagação aqui, costuma muito isso no plano de saúde. A gente paga o plano o ano inteiro, a gente paga um valor fixo, muitas das pessoas sequer utilizam esse valor com consultas médicas ou com cirurgias ou com tudo. Então, como está a contraprestação desse prejuízo? Então, no final do mês, aquilo que eu paguei para o plano e não utilizei, eu vou ser reembolsado? Porque está tendo uma relação, no meu ponto de vista, prejudicial para aquela pessoa que, às vezes, paga o tempo inteiro e não se utiliza. E foi, como foi bem dito para o doutor Marcelo, naquele momento em que se mais precisa desse plano de saúde, naquele momento em que precisa de um tratamento continuado, a gente não tem esse serviço, que é um serviço que deve ser prestado, como foi dito, por relação consumerista, por relação contratual. não quero aqui discutir as questões mais técnicas desse ponto de vista, mas a gente está aqui para, na verdade, a lei serve para o ser humano e não o inverso. Então, se a gente aciona o poder judiciário quando é necessário, doutor Marcelo, é necessário que o poder judiciário, e nenhuma crítica ao TJ, antes, pelo contrário, doutor, eu estou colocando aqui exatamente como exemplo, para que ele consiga, o magistrado, ele consiga exatamente dar essa compreensão na análise do contratual. Porque não é só a questão do, entre aspas, prejuízo econômico que há uma disparidade negocial, há uma condição humana de necessidade de saúde, de tratamento, que também deve ser sopesada igualmente à questão financeira. Como dito, foi bem falado aqui, os planos de saúde, eles vêm continuamente com superávit. Com superávit. A Michelle vai trazer os dados aqui. Quando se fala em CPIs para investigar, eu acho importante pelo fato seguinte, porque você vai analisar exatamente esses dados. Então, vamos ver. Porque, realmente, se essa conta está prejudicial, a gente precisa entender. Agora, o que não é certo aqui é um grupo determinado de pessoas que mais precisam, que são as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, respondam por um prejuízo que a gente precisa investigar. Será que é o prejuízo naquele contrato, daquela pessoa idosa, daquela pessoa com deficiência, e todo o resto que o plano de saúde, que as empresas, elas têm o lucro disso. Então, a gente tem que ter, e aí, vocês podem ter o compromisso da defensoria pública, principalmente da coordenação estadual, porque a nossa missão é institucional. A defensoria pública é uma instituição que está prevista na Constituição Federal como instituição responsável de assegurar os direitos de todas as pessoas, de proporcionar a dignidade da pessoa humana, que foi bem falado pelo doutor Marcelo. Os direitos humanos. E, para se falar em direitos humanos, a gente tem que trazer o quê? A humanidade para o direito. Eu acho que é isso que falta. A gente tem que ter essa análise realmente financeira? Temos. Mas a gente tem que ter essa análise de humanidade. E eu tenho certeza absoluta, doutor Marcelo, que quando foi investigado essa questão financeira também, nós vamos chegar à conclusão que não está tendo prejuízo. Porque o prejuízo, como eu disse, ele não pode ser individualizado na pessoa. Tem que ser olhado de forma abrangente, principalmente quando se fala de uma prestadora de um plano de saúde ou de um seguro de saúde. Bem, eu também quero ouvir. Vim aqui, como toda audiência pública, para ouvir. Mas eu queria colocar à disposição. A doutora Michelle vai falar um pouco também. Essa questão, eu sou coordenador geral dessa rede de proteção. Ela foi provocada para a rede de proteção através de uma atuação da UAB, da doutora Michelle. A gente está na fase dentro da rede de receber essa documentação para poder analisar. Mas eu queria colocar à disposição de todos vocês para esse debate, e não só o debate, para ações concretas. Acredito que a gente tenha que conversar, sim, conversar muito, mas a gente tem que fazer que essa realidade que o doutor Marcelo falou, ela se concretize. Então, a gente tem força, sim, para mudar a legislação, para refazer ou para fazer uma nova, mas a gente não pode deixar que isso aconteça de forma distinta no país todo. Não é uma realidade de Minas Gerais. Eu também sou coordenador da Comissão Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, da Associação Nacional dos Defensores. Então, eu atuo, tenho a atribuição no Estado todo, através da nossa associação de classe. E é uma triste realidade não só em Minas. É a realidade que está sendo para todos os lados. A gente está tendo esse desafio. E é o momento de a gente, todo mundo se unir para poder fazer com que isso não passe apenas por uma análise fria, uma análise de um contrato que, no meu ponto de vista, é um contrato abusivo, é um contrato ilegal, é um contrato inconstitucional e que, na verdade, a gente não deixe que isso seja analisado friamente nos nossos tribunais. Muito obrigado. Agradeço pelas considerações. Gostaria de passar a palavra para a Fabrícia Goltara Vasconcelos, que está de forma remota. Conseguem me ouvir? Conseguimos, sim, Fabrícia. Oi, boa tarde. Eu que estou representando a ANS, doutor Marcelo, cumprimento a mesa através da deputada Ludmila e a todos que nos assistem. eu sou gerente geral da área de estrutura e regulação dos produtos e eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, caso me permitam. Pode ser? Por favor. Deputada, não é a nossa pauta, mas você começou falando sobre reajuste coletivo. Então, só já para esclarecer, já está na nossa agenda regulatória de 2023 a 2025 o aprimoramento das regras de reajuste coletivo. Esse estudo já começou e já tem algumas notas prontas e em breve terão algumas formas de participação social para se discutir o aprimoramento dessas regras. Então, assim, é porque você começou falando sobre reajuste coletivo. Então, só para dizer que isso está, sim, no radar da agência, não só no radar, como no compromisso social da agência, que é através da agenda regulatória para o aprimoramento das regras. Só para fazer um adendo aqui, quando eu fiz a menção, eu disse que a ANS fazia a regulamentação dos contratos individuais e dos contratos coletivos, não era feito pela ANS. E aí, eu até citei como 9,6% feito pelos contratos coletivos, aqueles também... Individuais. Individuais, aqueles também que mencionei que correspondem a 10% na totalidade da contratação dos planos e 90% dos contratos coletivos que no ano passado fechou com reajuste de 25%. Procede? É, não foi de 25% a média, não. A média foi em torno de 14% a 15%. Isso está no nosso painel de precificação e de reajuste coletivo que fica no site da ANS. E também, em relação aos planos com menos de 30 vidas, eles têm um outro regramento. A ANS, ela regulamenta todas as formas de reajuste. Ela não regulamenta de maneira idêntica, ela não indexa o valor máximo como ela faz no individual, porque a lei assim dispõe. Então, em relação ao individual, a agência calcula, através de uma metodologia, o reajuste do plano individual, porque a lei 9656, 9961, assim coloca. Em relação ao reajuste coletivo, existem regras. A primeira, se for a contratos até 30 vidas, é através de um agrupamento de contrato, e se for nos contratos acima de 30 vidas, pode ser entre as partes, respeitada a cláusula contratual, elas podem negociar, mas eles têm que informar com 30 dias de antecedência, têm que dar extrato pormenorizado de como ela chegou àquele cálculo e após a aplicação, caso o beneficiário deseje, porque ele não é o contratante, isso é uma coisa que a gente tem que entender no contrato coletivo, ele não é o contratante, mas ele é o principal interessado, porque ele é aquele que por vezes paga, ou às vezes seu empregador paga, mas por vezes paga, e é quem recebe a cobertura assistencial. Então, a ele também tem que ser entregue a forma que se chegou a esse cálculo e também tem que ser informado à ANS através de um sistema chamado RPC, que é de reajuste coletivo, todos os contratos são informados para a agência dizendo qual foi o valor que foi aplicado e todos os contratos outliers são aplicadas visitas técnicas da ANS, a gente acabou de fazer umas cinco visitas em várias operadoras que tem como requisito, olha, você ficou totalmente fora daquilo que todo mundo aplicou em média de reajuste e aí a agência toma as providências. É só para ficar claro que não é que a agência não regulamente, ela não calcula o reajuste do valor máximo, mas ela monitora, ela recebe as informações, ela olha quem está fora e são em torno de quatro milhões de contratos e ela diz, olha, você está fora, você está outlier, então a gente vai fazer uma visita técnica com você, inclusive podendo aplicar multa se ela não justificar o porquê que ela aplicou. A NS disponibiliza também dois painéis que estão à disposição no site, são ótimos painéis, inclusive porque falam tanto de maneira por área de abrangência, então se você quiser saber por Minas, se você quiser saber do Brasil inteiro, traz todos os valores de reajuste médio aplicado, seja no contrato coletivo por adesão, seja no contrato empresarial, seja todas as formas estão ali, inclusive por faixa etária, então são dados bem legais e que a agência disponibiliza com muita tranquilidade, é muito fácil de achar no site da NS, são dois painéis que têm informações bem importantes sobre reajuste. Posso fazer a apresentação? Por gentileza. Vou compartilhar, ter alguém compartilhando alguma coisa de cobertura assistencial. Não precisa você compartilhar porque nós fazemos tudo por aqui. Mas vocês receberam a minha apresentação porque não me pediram? Recebemos, sim. É? Ah, então ótimo. Tivemos uma reunião com a NS aqui na sexta-feira e disponibilizaram para a gente, eu disponibilizei para a assessoria da senhora, por isso que ela tem isso aí. Obrigada, Marcelo. Vocês podem colocar, por favor? Já está aqui. Não é essa, não. Não. Nós vamos fazer o seguinte, vou passar para outro convidado e aí, sim, a gente entra em contato com você e aí nós passamos os seus slides. Eu passei por e-mail? Pode ser, vou entrar em contato com você e agora. Tá bom, tá ótimo, eu vou então colocar no mudo, tá? Só para não atrapalhar. Tranquilo, obrigada. Nada. Vou passar para a próxima pessoa, que também está online, que é o Marcos Brás. Marcos, você tem apresentação para fazer? Boa tarde, primeiramente. eu não tenho nenhuma apresentação não, eu estou aqui mais na figura de apoio, caso tenha alguma pergunta sobre a fiscalização em si, tá? Mas como já foi dito por várias pessoas, a INES ela fiscaliza o que chega para a gente, a gente tem vários canais para que os consumidores possam fazer essa reclamação, aí se eu puder eu gostaria de falar com esses canais para quem estiver assistindo eventualmente tiver alguma dúvida ou tiver uma reclamação para fazer, possa utilizá-los, pode ser? Pode ser, por favor. Claro, em primeiro lugar a gente tem o disco NS, cujo número é 0800 701 9656, é uma ligação gratuita que pode ser feita segunda ou sexta-feira em dias normais, vão ser feriados, das 8 da manhã até as 20 horas. Nós também temos a possibilidade de fazer reclamação através da internet, através do canal da NS do gore.br, sempre que na situação a gente exige o nível prata e o nível ouro para poder fazer esse acesso ou então, caso o beneficiário queira, nós temos 12 núcleos ao redor do Brasil e as pessoas podem, se quiser, agendar para serem recebidas e atendidas pelos nossos servidores. O que eu posso dizer para a senhora em relação ao assunto é o seguinte, tudo que tem chego a NS tem analisado de forma criteriosa, nós abrimos procedimentos administrativos preliminares para verificar a conduta das grandes operadoras que têm tido mais casos, ainda estamos recebendo informações e fazendo análise e a gente vai muito a sério, o que estiver sendo feito de forma regular, fora do que está avançado, exposto por lei, nós iremos sim atuar de forma enérgica. É isso, da minha parte era só isso, se alguém tiver alguma pergunta em relação à fiscalização, eu estou à disposição em qualquer momento. Ok, obrigado. Obrigada, depois nós vamos passar para a fase das perguntas. Queria passar agora a palavra para William Fernandes Boteri, seja bem-vindo. Mesmo, não é? Vamos lá. Gente, eu vou no tradicional mesmo, professor tendo esses problemas. Meu nome é William Fernandes, eu sou professor de apoio do Estado de Minas Gerais, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, e sou psicopedagogo, pedagogo, professor de história, professor de inclusão, e é o seguinte, não é bem minha área, graças a Deus, estou muito bem representado por todos vocês que entendem da lei. não sou advogado, não consigo guardar leis. Como professor de história, eu guardo as datas comemorativas, mas, e eu tenho um filho autista, 17 anos de idade, grau 3 de suporte, muito severo, é um antigo severo, agora não pode falar mais, mudam-se as nomenclaturas, mas os resultados continuam os mesmos, ou seja, nada. Infelizmente, eu não tenho um plano de saúde, eu desisti de ter. Quando tinha, quando precisava de usar, era uma burocracia absurda. Então, o meu relato aqui hoje é mais como pai mesmo, nem como profissional da área. e tenho vários amigos que também estão fazendo isso. Estão deixando o plano de lado, fazem uma pequena poupança, quando precisa ir ao médico, paga particular, quer mais negócio? Porque, como foi falado aqui na mesa, paga-se muitos anos o plano para usar pouco. e quando vai usar, é uma burocracia que tira a gente um pouco do eixo. Coisas de Brasil. Então, acho que nós temos que mudar essa política. Por isso que esse trabalho, deputada, é fundamental. Continue fazendo, chamando os especialistas, sim, pessoas que realmente fazem de verdade. Porque nós estamos lutando aqui hoje, nas associações de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e eu sou da AMA, Associação dos Autistas de Minas Gerais, nós estamos lutando por uma informação de qualidade. É o que está faltando, tanto na área educacional que a minha área, que aí sim eu sou especialista, inclusive eu faço capacitação para professores, fizemos recentemente para a Guarda Municipal de Belo Horizonte, Correios e outras instituições. Mas, com relação à questão da saúde, é simples. é lei, desde 2012, que a pessoa com deficiência, ele tem o direito ao atendimento, está ali, é só colocar em prática. E não colocam, porque não querem, não falta dinheiro. Eu tive uma fala no dia 18, no dia abril agora, para Campos Deputados em Brasília, posso até falar o nome do deputado, que é o Zé Vitor, que eu fui convidado, eu o fazia online, porque eu estava no Colégio Tiradentes, e nós debatemos exatamente essa questão dos planos de saúde. E está ocorrendo esse fato que, quando a pessoa precisa, não tem. Isso é uma desumanidade. é desumano o que se faz. Será que eles não podem, primeiro, colocar mais profissionais, porque bons profissionais eles têm, mas colocar mais profissionais, aí eles colocam a culpa, ah, não tem, ah, tantas sessões que pode, jogam a culpa nas sessões. É uma forma de estar, desculpa a palavra, mas enrolando aquela pessoa, aquele cidadão que já tem a deficiência, então ele está sendo excluído. E a exclusão, como diz o doutor Renato, é crime. Se nós estamos lutando para que eles possam estar sendo incluídos na sociedade, se eles não tiverem saúde, como é que eles serão incluídos? Todos nós só somos incluídos quando nós estamos bem. Mesmo que nós estivéssemos. Temos que estar solidários, porque essas pessoas necessitam de ajuda. O doutor Renato tem um filho também autista. E ele também, apesar de ser defensor, ele passa pelos mesmos problemas como o pai. O pai. E a negativa é muito grande em todos os setores. Mas como nós estamos debatendo aqui a questão de saúde, no momento que o plano ele nega, ele só nega as sessões, ele só nega os profissionais. Fala que não tem. Porque eu tenho colegas lá no Tiradentes que pagam caríssimo o plano de saúde e que está na justiça contra o plano. porque o plano simplesmente não cobre nada que ele quer. E o custo com o filho autista hoje, para quem não sabe, é em torno de cinco, seis mil reais mês. Para que ele possa ter as condições saudáveis. não é? Então, é um absurdo. E nós precisamos de um terapeuta, de fono, psicólogo, psiquiata, fora os pais que estão adoentados porque cuidar de um autista, só quem está na lida é que sabe o que é. O meu filho, até pouco tempo, aparentemente saudável, ele simplesmente teve uma convulsão do nada. Vai eu tratar dele, correr para o hospital, aí descobrimos que ele estava sem o banheiro há 15 dias. E foi um dos problemas que desencadeou. então isso pode acontecer. O problema de saúde, ele acontece a qualquer momento. Ele não vai avisar, ó, dia tal, nós vamos ter um problema de saúde, prepare o plano de saúde, eu prepare um dinheiro para isso. Não tem. Aí chega lá no plano de saúde aquela burocracia, como diz, é muito fácil, recebe muito e será que não pode contratar um pouquinho mais? o lucro é de 3, 4 bilhões, não me parece? 3 bilhões, bilhões. Gente, me desculpa, não pode contratar, não pode dar mais sessões, pelo que adianta você fazer uma sessão hoje, a outra vai ser daqui X período, até chegar naquele X período, já se perdeu todo o trabalho com aquele autista. Porque o autista tem que ter, o trabalho é semanal. é diário, praticamente. Então, não adianta. O SUS ainda faz muito. As pessoas levam no SUS, eles ainda fazem um atendimento, mas também muito precário. Por isso que as pessoas têm que pagar um plano para ver se tem algo um pouco melhor. Acha que tem, mas não tem. Então, o negócio agora é fazer isso, gente. É abrir uma poupançazinha, deixa o plano de lado, o que você paga no plano, você põe na poupança, aplica o dinheiro, quando você precisar, você tem um dia para pagar um particular? Ainda aplica o dinheiro e ganha um dinheirinho na aplicação. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ter a tranquilidade de madrugada ou não, ou de dia, o que for, quando você levar, você tem um atendimento de qualidade. e os pais estão cansados, estão exauridos. Então, acho que é importante os planos de saúde, eles pensarem um pouco mais. Eu sei que tudo é uma máquina, a questão é lucro, mas quem está fazendo as leis em cima deles, pense um pouquinho, porque amanhã ele pode ser um deficiente. A deficiência, a gente não nasce. Alguns nascem, como foi o caso do meu filho, do Renato, mas nós podemos nos tornar deficientes amanhã. E aí? E se você precisar de um plano de saúde com a deficiência que você teve no longo da sua vida? Não estamos imunes, não somos super-hermãs, somos humanos. E eles têm que tratar a coisa com mais humanidade, que não é tratado. Vê como números, é o número de contrato. A lei está aqui. Muitas vezes, as pessoas que fazem um plano de saúde, eu acho que 90% não conseguem ler o que está naquelas clausas pequenas. Isso, para mim, já é uma má fé da coisa. Isso é minha opinião pessoal. As letras tinham que ser mais garrafais, para a pessoa entender o que está escrito ali. Porque eles usam isso na hora certa. Está aqui, você assinou. Então, parabéns à mesa, parabéns, deputada. Continue fazendo esse trabalho que juntos podemos fazer um Brasil melhor, com honestidade, com paz, com tranquilidade, e com a força de cada um. Cada um vai pondo ali o seu tijolinho e nós vamos ganhando força nesse sentido. Mas agradeço a falar algumas palavras. Obrigada pelas considerações. Passo agora a palavra para a Michele Calorline Luiz Pereira de Siqueira. Não consigo. Eu seguro ou eu vou falar? É complicado. Primeiro, eu queria agradecer... Cadê o professor Marcelo? Gente, Marcelo, vocês viram como eu sei tudo de Código de Defesa do Consumidor? É porque foi esse homem maravilhoso que me ensinou, porque eu tenho muito orgulho de ter sido estagiária do PROCON da Assembleia e hoje estar aqui honradíssima de compor essa mesa ao seu lado. Quero agradecer à deputada Ludi. Nós fizemos uma cartilha juntas, mas é a primeira vez que a gente se encontra. Então, deputada, eu estou muito feliz de chegar aqui e encontrar tudo isso, porque nós temos, gente, uma frente parlamentar em defesa dos autistas nessa casa, mas, infelizmente, eu não estou vendo as integrantes, os integrantes dessa frente. E eu não poderia deixar de falar, já que essa casa é a casa do povo. Mas, antes, eu quero fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelo preto, estou com uma blusa azul, com manchinhas brancas, com um broxinho da OAB, que hoje eu represento o meu querido presidente Sérgio Rodrigues Leonardo, que eu também tenho muito orgulho de ser representante da Ordem nessa tarde. Vocês viram essa cartilhazinha maravilhosa? É a cartilha que eu fiz com a deputada. E estou muito feliz também que temos representante do judiciário aqui, porque eu tenho algumas coisinhas maravilhosas para falar. Primeiro, infelizmente, excelência, todos os nossos processos, as multas arbitradas por descumprimento de 200 reais, de 100 reais, os planos de saúde não cumprem e a gente não tem efetividade. Por quê? Porque os planos de saúde já entenderam que eles podem descumprir, porque eles vão pagar 200 reais. Então, eles não estão nem aí para o que a gente tem de sentença, de descumprimento de liminar. Eles não querem saber. Mas eu queria falar isso porque a Cíntia, que é membro da minha comissão, ela também atua na defesa das pessoas com deficiência. Ela me trouxe e no meu grupo aqui da comissão tem um monte de gente mandando, mas eu não vou ficar falando só das perguntas do nosso grupo. Mas todo mundo já sabe que a saúde, Poli, é um direito da pessoa com deficiência. a saúde é um direito fundamental para todo cidadão. E é por você, Poli, que eu também estou aqui nessa mesa, que eu sei o que você enfrenta. Antes de estar aqui, eu estava lá na defensoria com o Luiz Renato porque a gente estava tentando trabalhar uma forma do cidadão chegar na defensoria e trazer os problemas. Porque, lamentavelmente, aqui no nosso Estado, só no mês passado eu recebi mais de 100 reclamações no e-mail que eu criei, deputada, para a denúncia. E essas denúncias, elas vão ter encaminhamento. Essa semana, eu me liguei para a Câmara dos Deputados para ajudar na colheita de assinaturas para a CPI dos planos de saúde na Câmara dos Deputados. E eu vim aqui, deputada, para te chamar para fazer esse requerimento da CPI dos planos de saúde aqui no Estado de Minas Gerais porque eu escutei de alguns deputados que o deputado estadual não tem competência para fazer CPI de plano de saúde que deveria ser em âmbito nacional. E aí, eu queria também convidar os colegas para estudar CPI. Porque dá para fazer e o que chega aqui eles têm que dar retorno. o nosso Estado tem que preservar e garantir os direitos das pessoas em vulnerabilidade. O Marcelo já trouxe aqui uma exposição do que é o Código de Defesa do Consumidor, do que é cláusula abusiva, do que são esses contratos de adesão, William, que era o que a gente mais recebia no PROCON da Assembleia. Questionamento. Contrato de adesão. Fui lá, assinei, aí o plano vai lá e fala olha, eu assinei, mas nem li, claro, ninguém nem... Quem que vai ler um contrato daquele? Então, essas são as cláusulas abusivas que a gente questiona. A lei de planos de saúde, ela tem que ser alterada imediatamente. Mas ela tem que ser alterada por quem realmente sabe e tem conhecimento nessa alteração. Porque não adianta a gente colocar uma alteração de uma lei que não vá beneficiar os vulneráveis. entendo que a gente tem que verificar a questão contratual, tudo certinho. Mas o lucro, ele não pode imperar no nosso país. Eu fiz uma live com a Associação Brasileira de Planos de Saúde e o que que eles me falaram? A gente, agora, não quer ter um atendimento para as pessoas com deficiência. Nós queremos criar os nossos próprios atendimentos. Aí eles vão lá e pagam cinco reais para os terapeutas que estudaram a vida inteira para atender as pessoas com deficiência ou pessoas em vulnerabilidade. O médico não quer. Aí o que ele faz? Ele cria o consultório dele. Aí o que acontece? Os planos de saúde cancelando unilateralmente, porque não podem, os tribunais superiores do nosso país já firmaram o entendimento que não podem cancelar planos de saúde de quem está em tratamento. Não podem. Todas as ações que a gente judicializou, a gente conseguiu reverter e colocar novamente aquela pessoa no plano. Até porque, se eles cancelam, eles têm que oferecer um produto semelhante ao que você tem. Isso está lá no Código de Defesa do Consumidor também. Mas eles não têm feito isso. eles têm obrigado as famílias a contratar a coparticipação. Para quê? Para essa pessoa ficar superendividada e, claro, ela não vai conseguir pagar. Aí uma das hipóteses é o quê? Para cancelar unilateralmente a inadimplência. Isso, para mim, é crime e nós, deputadas, devemos investigar por uma CPI. E aí eu já trouxe essa missão para vocês. Eu sei que missão que te dá é missão cumprida. Então, você já faz o requerimento que nós, da rede de proteção, vamos apoiar essa CPI, porque essa é a nossa missão. E também trouxe aqui algumas informações para quem está com os planos cancelados. Poli, anota aí que você é de Belo Horizonte. atendimento.bh arroba defensoria.mg.def.br A defensoria vai atender por meio desse e-mail todas as questões relacionadas à rescisão unilateral. Ah, mas eu não consigo, porque eu estou dentro do critério de renda para ser atendida pela defensoria. A defensoria, eu descobri isso também hoje, ela analisa todos os gastos que você tem com a sua família. Então, aqueles gastos com planos de saúde, gastos com medicamento, com dieta, esses gastos, eles são abatidos. Então, você vai conseguir ser atendido, sim, pela defensoria. Então, gente, eu estou aqui hoje para falar para vocês que vocês não estão sozinhos. Que o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. E eu não estou nessa rede de proteção à toa, não. e o Luiz Renato sabe disso, que eu sou a que mais demanda nessa rede de proteção. Eu demando tanto que eu catei o Marcelo Barbosa na praça e falei, Marcelo, você tem que me ajudar no negócio. Está acontecendo um negócio de plano de saúde aí, como você era meu ex-chefe, e você sabe que eu gosto muito de confusão e de garantia de lei, então, você vai me ajudar. E nós fizemos também uma reunião com a ANS, porque a ANS, gente, ela fiscaliza, sim, e eu tenho recebido resultados da própria ANS de reclamações de vocês. Então, não deixem de reclamar, porque eles reclamam, eles falam, olha, mas não tem reclamação, tem que ter reclamação para a gente, inclusive, tirar do mercado aqueles planos de saúde que estão descumprindo lei. E eles estão descumprindo lei, sim. Por quê? Se eles estão selecionando quais são os beneficiários que eu vou receber, eles discriminam pessoas com deficiência, discriminam pessoas idosas, e nós temos muitos instrumentos jurídicos que garantem esses direitos, que é a lei brasileira de inclusão, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Pessoa Idosa, e eu não vou ficar falando aqui de lei, porque vocês sabem que tem um monte. Na hora que chega no judiciário, eu tenho certeza absoluta se o processo é bem organizado, a gente consegue a garantia da lei. Mas a gente também precisa que o judiciário entenda que essas pessoas são hipervulneráveis, que se não tiver, eliminar, se o plano não cumprir, porque eles não estão preocupados com as pessoas, eles estão preocupados com o dinheiro, e quem quiser assistir a live que eu fiz com a Associação Brasileira de Plano de Saúde, ela está salva para todo mundo. Vocês vão ver que realmente a visão patrimonial é muito maior do que a visão humanitária que a gente está falando aqui o tempo inteiro. No mais é isso, a minha fala é para me deixar, me colocar à disposição para todos vocês. Anotem esse e-mail, reclamem, e também coloquem como cópia no e-mail da minha comissão, que é pessoa com deficiência arroba oabmg.org.br, porque eu acompanharei de perto todos esses e-mails para garantir que a lei seja cumprida, que é isso que nós temos que fazer, e que a inclusão vire rotina de verdade. Muito obrigada. Nós queremos agradecer, muito obrigada pelas considerações. Passa agora a palavra a Camila Nogueira Fernandes. Olá, boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer a presença de todos e o convite. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 40 anos, pele clara, cabelo claro na altura dos ombros. Eu sou cofundadora, idealizadora e coordenadora do Instituto A, de apoio aos autistas e famílias de Poços de Caldas, uma cidade que fica lá na boquinha da bruxa, quase caindo, em São Paulo, porque o morro é alto. Eu falo que se bobear, Poços rola e chego em São Paulo. Chego. E, quando a gente fundou o Instituto, o Instituto é o primeiro centro de convivência para autistas que a gente tem conhecimento no Brasil. A gente está na assistência social, a gente é uma política pública e a gente cuida das mães. As mães lá, elas não ficam na sala de espera. A gente está junto com elas. A gente está o tempo todo ouvindo essas mulheres, porque eu tenho um filho autista nível 3 de suporte de 19 anos. E, daí, eu me encontro na fala do William quando ele fala que eu desisti, eu desisti do plano de saúde. triste. Eu me encontro na fala do Renato quando ele fala olha, e aquilo que a gente paga e não usa? Porque essa conta a gente faz, não é, William? A gente paga, 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 não usa. Quer dizer que, se eu não pagar, pagar só o que eu uso e poupar o que eu não uso, fica mais barato. A gente desiste. A gente cansa. E, aí, eu venho com a fala mais importante, que é a condição dos nossos. Eu estou vendo que tem mais mãe aqui. Só do jeito de me olhar, eu sei quem é mãe, sei quem não é. A condição dos nossos filhos não é mercado. Não é uma mercadoria. Não é para ganhar dinheiro em cima da condição dos nossos filhos. Não estou dizendo que os profissionais que estudam, que trabalham, não precisam ganhar dinheiro. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que não é uma mercadoria. Autismo é uma condição. Quando o doutor Renato vem e traz assim, a dignidade humana, o meu coração fica quentinho, porque ele traz a dignidade humana do meu filho muito antes do autismo dele. Entender que o autismo é uma condição na qual ninguém escolheu. Meu filho não escolheu, eu não escolhi. E nenhum de nós, nenhuma de nós sabia. E não é uma condição mutável. Não é uma coisa que vai acabar daqui a pouco e a gente vai descontinuar o tratamento. Então, a condição do meu filho não é mercado, não é para ganhar dinheiro. Eu sei, e os planos de saúde têm que se sustentar, e eu concordo com isso. É uma empresa, está tudo certo. Mas nós todos, como sociedade, vamos ter que dividir essa conta. Não adianta colocar nas costas da gente. Nós estamos cansadas. Eu sou da época lá do Rota Chativo, depois teve o 585 lá em 2023. a gente não aguenta mais ser bombardeado, a gente não quer mais processar por danos morais, porque a gente já não tem mais, a gente já não se sente mais capaz. Nossa moral já se foi, a gente só quer cuidar do filho da gente com dignidade. Então, não é mercado, não é mercado. Temos que pensar em novas estratégias, temos que pensar em inovação para esse mercado de saúde. Precisamos pensar em treinamento parental em outras formas para não ser tantas horas. existem milhões de maneiras de fazer. No meu município, que é muito pequenininho e muito longe daqui, a gente consegue criar rede. Meu filho já é atendido num mecanismo de quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos, quem não tem, não paga. Isso é possível em grandes centros? Não sei. A gente nunca tentou. Não sei. Vamos pensar em outras estratégias. Lá, a gente teve que se unir no começo para fazer uma ação civil pública para garantir o mínimo, que é o quê? O meu filho, que levou uma vida para fazer vínculo com o terapeuta, de repente, essa clínica não é mais conveniada, porque eles fazem isso. Eles criam as próprias clínicas. E vamos falar a verdade? Pegam os que não sabem, estagiário, novinho, recém-formado, que vai aprender com os filhos da gente e depois vai ganhar dinheiro lá no consultório dele. É o que acontece. Todas as mães que estão aqui estão me olhando com cara de sim, porque todo mundo sabe que é isso que acontece. Então, a questão do autismo hoje, ela é vinculada à renda. Quanto mais dinheiro você tem, mais o seu filho evolui. Eu trabalho com 85 famílias atendendo todos os dias, 85 famílias de vulnerabilidade social. Vocês não têm noção do que é ter um filho autismo e não ter nada. Não ter nada, a gente distribui cesta verde para que tenha um legume na casa dessa criança. Não ter nada, é uma mãe que não tem escolarização. Não ter nada, eu tenho mães que são analfabetas. Como é que essa mãe vai fazer terapia com o seu filho? Como é que essa mãe vai chegar em um advogado para lutar pelo direito? Como é que essa mãe vai ler as entrelinhas do plano de saúde com aquelas letrinhas miúdas? Como é que ela vai fazer isso? E aí, eu vejo que tudo isso é um crime muito grande. porque, como o doutor Renato falou, está lá na Constituição, direito de todos. A saúde é um direito de todos, de todos os cidadãos brasileiros. Meu filho, antes de ser autista, antes de ser qualquer coisa, ele é um cidadão da nossa nação. Protejam-nos. Peço a vocês, estejam com a gente. Vamos fazer barulho. Vamos lá. Vamos nos unir. Mães, unam-se contra esses planos de saúde. Se eu entro com uma ação, é uma coisa. Se todas nós entramos com uma ação, o peso é outro. Todos os juristas sabem disso. Então, eu vim lá de Poços de Caldas, só Deus sabe, o batalhão de gente que eu tive que organizar para conseguir passar 24 horas longe do meu filho para poder estar aqui. Eu vou viajar duas madrugadas, vim de madrugada e agora vou voltar, para falar isso. A condição do meu filho não é mercado, não é para ganhar dinheiro com a condição do meu filho. Ok, o plano de saúde se sustenta, se sustenta com os pais que não usam. Homens, por exemplo, têm dificuldade de ir para o médico. Todo mundo sabe disso. Então, não usa. Eles podem se sustentar. Eles não vão morrer se o lucro não for de 3 bilhões, for de 2,7 bilhões. Não é? Não é para ganhar dinheiro com a condição do meu filho, não é mercado. a gente vê a mercantilização da nossa causa o tempo todo. Digita nos grandes sites de busca. Os 10, 15 primeiros são patrocinados. Logo, eles te jogam um curso no peito, pelo menos, pelo menos umas 4 ou 5 coisas de identificação de pessoa autista, isso sem falar do consumo de conteúdo mesmo sobre isso. Então, não é mercado, é uma condição de existência. Por favor, que isso chegue aos grandes planos de saúde. Não é mercado, não é para ganhar dinheiro. Desculpa, gente, mas não é. Aliás, os planos não são de saúde. A gente, no Brasil, vive planos de doença. Plano de saúde tem que pagar academia, nutricionista, descanso, sei lá, qualquer outra coisa que fale de qualidade, nutricionista, fale de qualidade de vida. Hoje em dia, o plano de saúde trabalha quando você já está doente, não trabalha com profilaxia. E muito menos tratamento de pessoas que têm transtorno. Então, o tratamento não pode ser descontinuado, isso é ilegal. Foi falado pelos juristas. Se está tendo tratamento, não pode ser descontinuado. A família tem que escolher quem faz o tratamento, porque não é com todo mundo que o filho dela vai fazer vínculo. E, se ele não fizer vínculo, não funciona. Não adianta botar o rapaz que acabou de sair da faculdade, pagar cinco reais a hora para ele, e, na hora que ele fica bonzinho, ele vai lá e abre a clínica dele. não adianta, gente. Isso tem que ser visto e tem que ser discutido com as famílias. É isso que eu queria colocar. Parabéns pelas considerações. Muito obrigada por ter desdobrado para estar aqui conosco. Vai viajar duas madrugadas, mas pode ter certeza que a sua voz vai repercutir para toda a nossa Minas Gerais. Passo agora, agora sim, com todo o material organizado. A Fabrícia Goltara. Fabrícia, eu preciso ler um termo de autorização por causa da lei LGPD? Ok. Ok? Autoriza a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente o material de forma gratuita e definitiva à veiculação em mídia digital ou eletrônica. Autoriza. Autoriza. Autoriza a divulgação por meio da rede mundial de computadores e internet tanto no Brasil quanto no exterior da íntegra ou de partes da apresentação. Autoriza? Autoriza. Por favor. Pode iniciar. Alguém vai colocar? Vai passar? O pessoal vai colocar aí agora. Só um minutinho que eu te aviso quando estiver pronto. Está ótimo. está certinho. Pode passar a primeira a capa, por favor. Bom, na verdade, reverberando a voz de todo mundo aqui, doutor Marcelo começou colocando e outras pessoas citaram, o direito à saúde ele é um direito fundamental da Constituição Federal colocado lá desde 1988 e o artigo 196 ele traz a saúde como um dever do Estado que tem que ser mantido de acordo com as políticas sociais e econômicas mas que é garantido e permitido a execução pela atuação de empresa privada e pela iniciativa privada. Entretanto, como o doutor Marcelo mesmo colocou, isso não perde o caráter de direito fundamental muito embora sendo utilizado através de uma atividade econômica a gente está tratando de saúde e não está tratando de um bem comum de consumo. Então, pode passar, por favor. Passados os 10 anos da Constituição Federal vem o nosso marco regulatório e esse sim muito alterado como o doutor Marcelo também colocou aqui atrás e aí essa é a parte doutor Marcelo do atendimento integral de que todas as doenças previstas na classificação estatística internacional de doença que é a CID da Organização Mundial de Saúde ela é qualquer tratamento que exista que venha a existir e colocado através da INS no rol de procedimentos obrigatórios ela é de cobertura obrigatória dentro da cobertura assistencial contratada então se você tem lá uma cobertura de um plano só ambulatorial ele não vai cobrir só consulta e exame ele vai cobrir desde consulta e exame a qualquer quimioterapia por exemplo ou qualquer medicação por maior valor que seja é dentro de um plano que seja no mínimo ambulatorial vai cobrir uma hemodiálise por exemplo então quando se fala em cobertura integral é a cobertura de todas as doenças que estão na classificação de estatística internacional de saúde hoje e não é tema nosso aqui mas a INS tem o rol de procedimentos mais atualizado mais rápido do mundo ele é atualizado mensalmente não existe no mundo um rol tão robusto como é o rol da INS inclusive para tratamentos de Té em 2022 não só para tratamento de Té mas como para todos os tipos de transtorno e para qualquer coisa a gente tirou o número de sessões seja para fono seja para qualquer psicologia e hoje esses números são ilimitados desde 2022 inclusive com métodos a INS sequer colocou dute para método todos os métodos são cobertos que estejam obviamente comprovados pode passar por favor já lá na lei 966 lá em 98 ainda como a gente está tratando de saúde como esse bem é um bem mais caro que a gente tem a própria lei de 98 já diz o seguinte ela já veda a seleção de risco logo no ingresso ela diz olha que em razão a idade do consumidor ou em razão de ser portador de deficiência ninguém pode ser impedido de participar de plano de saúde vou além a INS entende que esse artigo 14 ele é exemplificativo e não só em razão da idade ou de ser portador de deficiência mas por uma questão social de cor de raça de sexo a gente não permite qualquer tipo de vedação e qualquer tipo de seleção de risco seja no ingresso seja na rescisão de contrato pode passar por favor bom a INS desde 2009 ela traz essa vedação de seleção de risco e ela diz o seguinte que os planos individuais são de livre adesão ou seja qualquer pessoa pode contratar um plano individual esse plano basta você ser uma pessoa natural não se exigindo qualquer tipo de elegibilidade de vinculação à pessoa jurídica contratante para você contratar o plano e a gente proíbe a seleção de risco também nos planos coletivos dizendo que eu não posso exigir qualquer outra coisa no plano coletivo desde que apenas a minha vinculação à pessoa jurídica contratante então por exemplo eu vou contratar um plano coletivo por adesão através de uma associação pela própria OAB e uma operadora o que que eu posso exigir deste beneficiário que não é o contratante contratante é o OAB ele é o beneficiário o que que eu posso exigir dele a vinculação dele com a OAB nada além disso apenas a vinculação dele com a OAB então é vedada a seleção de risco e a ANS já tem isso desde 2009 regulamentando a lei de 98 ainda faz pode passar por favor uma súmula em 2015 dizendo que é vedada a prática de seleção de risco pelas operadoras na contratação isso já estava na lei só há reforço nas contratações de plano coletivo empresarial essa vedação ela não se aplica só a alguns membros mas também a totalidade do grupo então eu não posso dizer olha eu não vou contratar com essa empresa aqui porque é uma empresa por exemplo de motoboy não, não posso fazer isso isso é seleção de risco a vedação ela se aplica também à exclusão de beneficiários ou seja eu não posso retirar uma pessoa de um plano coletivo e isso a gente vai ver que na verdade nem cabe e a gente permite quando é o caso aplicação de carência e cobertura parcial temporária que no caso das pessoas com transtornos de espectro autista a gente não considera o transtorno como uma doença e lesão pré-existente por se tratar de síndrome a agência entende que doença e lesão pré-existente é o que decorre da síndrome mas não a síndrome em si dando exemplo para sair um pouco da coisa do transtorno do espectro autista que não é uma doença e lesão pré-existente para a gente então não cabe cobertura parcial temporária foi dado síndrome de Down eu não posso cepetar uma síndrome de Down ou dizer olha meu filho eu chego lá e falo ele tem síndrome de Down não posso ou eu vou dizer ele é cardiopata ele tem alguma condição específica mas síndrome de Down não é doença e lesão pré-existente para a agência nenhuma síndrome é passível de imputação de cobertura parcial temporária por parte das operadoras pode passar por favor bom aí vou falando aqui já do tema mesmo da nossa da nossa audiência a lei 9656 ela prevê no artigo 13 uma vedação bem clara ela sequer deixa margem do órgão regulador a regulamentação da rescisão dos contratos individuais por entender sim que é o beneficiário ele é hipossuficiente em relação às operadoras que ele não tem qualquer poder de barganho então a lei diz olha não se pode rescindir contrato com uma pessoa física com uma pessoa natural para você rescindir você só tem dois motivos um inadimplência superior a 60 dias essa inadimplência ela tem que ser comprovada notificada e oportunizado o beneficiário a a poder pagar o débito dele e também diz que nos casos de fraude só para dizer que a agência acabou de regulamentar na verdade aprimorou a regulamentação desse artigo das formas de notificação por inadimplência que vai entrar em vigor esse setembro inclusive estende alguns benefícios da rescisão por inadimplência dos contratos individuais aos contratos coletivos contratados diretamente com as operadoras e administradoras então algumas obrigações que eram só específicas dos contratos individuais passam a partir de setembro também nos casos de notificação por inadimplência ser de obrigação das administradoras e operadoras em que o beneficiário contrata diretamente pode passar por favor já em relação a rescisão do contrato coletivo a agência tem além a gente tem duas normas na verdade uma relacionada a rescisão dos contratos dos empresários individuais os empresários individuais são os microempreendedores individuais os KEPFs nesses casos existe uma norma específica de 2017 que só permite a rescisão imotivada uma vez ao ano no aniversário do contrato com 60 dias de antecedência para que essa pessoa para que esse empresário possa vir aportar e oportunizar ele aportar para outro plano de saúde e ainda assim tem que mandar uma justificativa uma motivação do porquê que ele está rescindindo esse contrato então nos casos dos empresários individuais que são aqueles contratos pequenos em geral com 4 e 5 vidas a regra é essa em relação aos contratos com pessoas jurídicas contratantes hoje o que vigora desde 2020 é vale o que está estabelecido no contrato e por que que vigora o que vale o que está estabelecido no contrato porque existia um artigo que era o 17 parágrafo único da agência da antiga RN95 que hoje é RN557 que dizia que não podia haver rescisão imotivada com menos de 12 meses e precisava de 60 dias entretanto o PROCON Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública contra este artigo acabou ganhando transitou em julgada está aqui prazo para notificação de 60 dias cai por conta de uma ação civil pública do PROCON Rio de Janeiro e aí passa a vigorar só o caput que diz vale o que está no contrato então em estrito cumprimento de uma decisão transitada em julgada e proposta pelo PROCON Rio hoje o que vale é o que está no contrato e então esse prazo de 60 dias que também era exigido para as pessoas para as operadoras quando fossem exigir com a pessoa jurídica contratante ele cai podendo hoje ser reduzido a 30 por exemplo mas não era esse o regramento da agência e era inclusive vedada a aplicação de multa recisória ou a recisão com menos de 12 meses mas por conta da ação esse artigo esse parágrafo único do artigo antigo artigo 17 cai pode passar por favor bom então a multa recisória de um contrato coletivo jamais pode ser cobrada do beneficiário ela só pode ser cobrada da pessoa jurídica contratante e só pode ser cobrada uma única vez se houver a recisão com menos de 12 meses uma vez que a primeira renovação automática não cabe a cobrança de multa recisória ela é sempre aplicada à pessoa jurídica contratante jamais ao beneficiário pode passar por favor a ANS já tem dois entendimentos muito claros há muito tempo de que mesmo que haja rescisão de um contrato de plano coletivo a operadora vai ter que cobrir a despesa assistencial desse beneficiário que foi internado quando o plano ainda estava em vigência então se meu plano vai acabar no dia 30 de junho e eu sofro um acidente no dia 20 de junho e preciso ficar internada até dezembro a operadora mesmo com meu contrato rescindido é obrigada a cobrir todas as despesas assistenciais até o fim da minha auto hospitalar isso já existia para titular previsto em lei no plano individual a ANS estende em 2015 pro dependente na súmula 28 e hoje já há entendimento da agência desde 2020 de que isso também se estende aos contratos coletivos na verdade a diferença é que no individual sequer pode haver a rescisão contratual mesmo que ele esteja inadimplente aqui no coletivo pode até haver rescisão contratual mas a cobertura até o final da auto hospitalar ela é obrigatória além disso é obrigatória a cobertura de todo o procedimento autorizado ainda na vigência do contrato mesmo que a marcação do exame ou do procedimento ou da sessão de fono venha se dar após a rescisão do contrato então se a operadora o beneficiário pediu lá dentro dos prazos de atendimento em sete dias úteis de determinada coisa o plano foi rescindido com cinco dias mas ela só marcou no sétimo dia útil obrigatoriamente a operadora tem que cobrir a despesa assistencial desse beneficiário pode passar e aqui é só um esclarecimento que há uma confusão em relação ao plano coletivo porque o contratante desse plano coletivo ele em regra é uma pessoa jurídica contratante ou empresário individual então quando a gente fala em rescisão a gente fala do contrato inteiro eu não posso tirar pessoas com TEA eu não posso tirar pessoas idosas eu não posso escolher pessoas para tirar até porque a exclusão de um beneficiário de um plano coletivo cabe a pedido da pessoa jurídica contratante nunca a operadora pode tirar a não ser em dois casos fraude e quando há perda do vínculo do titular ou seja ele deixa de ser empregado da empresa ele deixa de ser vinculado a OAB por exemplo ou a perda do vínculo de dependência no caso de uma separação por exemplo e desde que previsto em contrato porque se não tiver previsto em contrato que a sua perda de vínculo seja com a empresa seja com a OAB seja com a separação é obrigatória a manutenção do beneficiário no plano de saúde pode passar por favor já falei qual era a diferença da exclusão entre de beneficiário de plano coletivo e a rescisão que é do contrato inteiro pode passar e por fim a agência ela tem o instituto da portabilidade de carência para que as pessoas por algum motivo tenham seus contratos rescindidos ou estejam insatisfeitos com o plano possam portar para isso a agência ela disponibiliza uma cartilha que está no site ela disponibiliza um guia de planos onde a pessoa pode procurar o plano para que ela possa portar nos casos em que a gente está tratando aqui que é de rescisão ou seja quando o beneficiário não deseja que haja essa rescisão mas houve uma rescisão entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ele sequer precisa cumprir os requisitos que normalmente a gente tem na portabilidade quando o beneficiário deseja ele fazer a portabilidade porque ele está insatisfeito com o plano então normalmente ele precisa estar dois anos no plano de origem no caso nesses casos que estamos tratando aqui de rescisão ele não tem prazo de permanência ele pode estar menos de três meses no plano que ele vai poder portar e quando eu falo portar ele vai portar carência ou seja não cumpre carência e não cumpre cobertura parcial temporária ele pode ir para o novo plano já utilizando de todas as coberturas ele também não precisa cumprir nenhum tipo de compatibilidade de preço ele pode ir para qualquer plano de qualquer valor então a agência tira as amarras que existem os requisitos que existem para portabilidade a pedido e deixa de maneira como o beneficiário é alheia a vontade dele essa rescisão nesse caso a agência facilita ou retira o regramento esse engessamento do regramento para que ele possa continuar dentro do mercado de saúde suplementar e para que ele possa continuar o seu tratamento e possa continuar assistido aqui a agência está com um projeto de aprimoramento do guia de planos e a ideia é que o processo de portabilidade deixe de ficar na mão do beneficiário que hoje precisa entrar no site precisa pegar a documentação e passa a ser todo via sistema da ANS como se a ANS você só faz o pedido e a ANS passasse a cobrar da operadora de origem a documentação mandar para de destino e caso a operadora não faça a portabilidade a ANS vai perguntar por que ela não fez esse é um dos também dos projetos que está na agenda regulatória pode passar por favor e por fim esse é só um dado gente existem várias motivações de cancelamento de plano pode ser por desligamento de empresa pode ser a pedido do próprio beneficiário inadimplência óbito transferência de carteira fraude enfim portabilidade mas assim se vocês olharem entre março de 2013 perdão março de 2023 a março de 2024 existe uma linha ali de a média de um milhão cento e poucos cancelamentos esse número se mantém sendo o maior deles eu acho que em agosto de 2023 mas se você olhar também em agosto de 2023 há um número alto de adesão então em regra a gente tem mais adesão a plano de saúde do que cancelamento e nesse muito embora o assunto está muito em voga cancelamento na verdade os números têm se mantido muito próximos da série histórica de você ter em torno de um milhão e duzentos cancelamentos por mês e em torno de um milhão e trezentos e cinquenta adesões por mês era isso que eu tinha para trazer para vocês eu me coloco à disposição Fabrícia muito obrigada em decorrência do tempo eu queria pedir desculpas a todos não, não acabou é só para me colocar à disposição eu queria só te fazer um questionamento se nesse quadro que você expôs tem a quantidade de cancelamento feito pela operadora pela prestadora de serviço dos contratos coletivos sim olha só todos esses cancelamentos que estão aqui são cancelamentos gerais tipo assim estão incluídas mas o só da prestadora você não tem não se você a gente pode extrair se você quer saber o seguinte quantos cancelamentos se dão por decisão de operadora dos contratos coletivos isso eu não tenho esse dado agora mas eu posso fornecer o mais importante para nossa audiência a gente inclusive consegue até por operadora por faixa etária esses dados a gente consegue eu vou precisar dessas informações para a gente ter um resultado melhor da nossa audiência pública e a gente tomar os nossos desdobramentos necessários deputada me fala exatamente o que você quer porque eu consigo extrair os dados que você precisa a quantidade de cancelamento feito pelas operadoras de forma unilateral dos contratos coletivos tá é só esse dado que você quer isso principalmente em relação a causa de sinistralidade desequilíbrio econômico do contrato isso aí o motivo eu não consigo mas eu consigo das operadoras o motivo porque a gente não tem a motivação da rescisão do contrato então nós vamos fazer esse requerimento para vocês porque assim como as audiências públicas que estão sendo feitas aqui vão ser feitas aqui nessa casa em todos os estados no congresso nacional onde que reúne todos os estados nós sabemos que o ponto focal o ponto mais importante é a gente entender isso então nós vamos fazer um requerimento assinado aqui por todos nós para vocês realmente nos responderem eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês realmente foi uma discussão muito importante para o povo mineiro para o povo do nosso Brasil e a conclusão que nós tomamos numa reunião como essa é quando nós estamos aí no antepenúltimo slide da apresentação da NS e vocês colocam um aquário e um peixe fora d'água representa aquele peixe fora d'água os olhos das mães que aqui estão o choro da poli que ali está na nossa plateia e que está realmente desolada porque não tem onde abraçar nós sabemos que o sistema único de saúde deixa muito a desejar e essas mães fazem como a gente gosta de falar das tripas coração para manter uma qualidade de vida melhor para os seus filhos e infelizmente deixa muito a desejar os planos de saúde e aqui hoje nós vamos dar início a uma frente parlamentar em defesa das pessoas usuárias dos planos de saúde nós vamos estar reunindo deputados porque a gente sabe que uma andorinha só não faz verão que eu seja a pessoa que encabeça isso aqui dentro da casa legislativa mas eu sei que a força junto com os outros parlamentares que essa casa é muito sensível e aqui nós temos 15 parlamentares o qual juntas nós fazemos grandes ações eu tenho certeza que elas são as primeiras a encabeçar essa frente parlamentar nós estaremos de olho com lupa verificando toda a irregularidade que houver todas as pessoas essas pessoas que estão aqui sentadas juntamente com vocês nós somos realmente interessados em fazer com que os direitos de vocês sejam garantidos pode ter certeza que como você que está aqui esses olhos lacrimejando aí de lágrimas isso vai ser convertido em direito para vocês e o que nós não vamos deixar é que mães como vocês que pessoas que precisam do plano de saúde sejam tratados com mercadorias saúde não é mercadoria vida não é mercadoria vamos ter dignidade no tratamento com a pessoa humana porque aqui nós estamos falando de seres humanos saúde não é mercadoria e vamos tratar isso com muito respeito agradeço a todos pela oportunidade pelo carinho vamos juntos fazer com que Minas Gerais como é um povo mineiro trabalhador forte nos seus pronunciamentos que isso reverbere para todo o nosso Brasil e que os direitos sejam garantidos muito obrigada fiquem com Deus Obrigado Obrigado Obrigada.